Fala pessoal, o Silveira aqui chegando com mais um vídeo para o canal Silveira Cartões Galera, e hoje sem enrolação, iremos falar de mais um inscrito que conseguiu limite no cartão de crédito Neon Pra quem não sabe, o cartão de crédito Neon é o cartão show de bola, na bandeira Visa, anuidade zero E tem alguns benefícios básicos, que ele oferece por ser um cartão de entrada, ok? Porém, é um cartão que é aceito em qualquer lugar, por conta da bandeira Visa, galera E com certeza Neon acaba sempre liberando limites bacanas, ok? Então, antes de compartilhar com vocês o print desse inscrito, já deixa aqui abaixo seu like Se inscreva em nosso canal e aproveita para fazer parte do nosso grupo de WhatsApp de forma totalmente gratuito E tirar suas dúvidas a respeito de cartões, empréstimos e contas digitais Bom meus amigos, para vocês estarem adquirindo o cartão da Neon Primeiramente é importante vocês abrirem a conta junto a instituição, ok? Você vai baixar o aplicativo, vai fazer seu cadastro e preencher todas as suas informações de forma verídica, ok? Na sequência será liberado para você um cartão na função débito Ou muitas das vezes, de cara, você já consegue o limite de crédito pré-aprovado, ok? No entanto, se você não conseguir o crédito, você pode movimentar sua conta no período de 90 dias E ficar solicitando a função crédito, ok? Geralmente o Neon, quando libera limite, é sempre acima de R$500,00 E sem enrolação, galera, está na tela para você o print do nosso inscrito, né? Que fala o seguinte Limite selecionado, R$5.570,00, tá? Então vocês podem ver aí, o limite total desse cliente que foi liberado foi R$1.570,00, ok? E como eu falei, o cartão era a bandeira Visa, né? Com anuidade zero E aceito em qualquer estabelecimento comercial E também nos principais sites pela internet E agora, meus amigos, antes de finalizar Quero saber se vocês já conseguiram também O cartão de crédito Neon Ou apenas a função débito Deixe aqui nos comentários, ok? No demais é isso Um forte abraço para todos vocês E a gente se encontra no nosso próximo vídeo Tchau 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 Tchau